Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e a comida está dando umas pingoladas aí, viu? Está dando umas pingoladinhas, mas já vai começar a sair de novo o Rango Fruta aqui, o Rango Fruta é o meu seguro, né? Por enquanto pelo menos, mas cada vez eu tenho mais terra, né? Ao invés da terra diminuir, a terra vai aumentando, mas dá tranquilo, é bom mesmo sobrar terra, porque quando eu descolar aí uns trigo das neves, aí vai ficar legal para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que seria interessante, eu estou subindo aqui já atrás do vulcão, deixa eles chegarem até lá que aí a gente dá continuidade, deixa eu acelerar o jogo aqui de novo, morrendo de fome, mas vai comer, né? Tem comida, não tem? Tem, tem comida para cacete aí, se vira, tem comida para cacete, dá para uma refeição. Eu estou abrindo já aqui a parte de baixo, por quê? Porque como está dando certo, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa descida aqui e vou isolar isso aqui, vou ver até onde vai essa brincadeira aqui. Então vou isolar os dois lados aqui, vamos isolar esse aqui, esse aqui vai até, então é até aqui que eu vou, é até aqui na verdade. Essa parte aqui eu isolo assim, aproveita esse aqui, mas não é muito bom aproveitar não, mas eu vou passar aqui assim e isolo aqui. E aí eu vou continuar descendo, só que agora dessa forma, dessa forma e vamos jogar tudo isso para o chão. Eu tenho muita areia, então não tem porquê eu miguelar essa areia para as mucuras e mucura para mim atualmente é comida de qualidade, né? Meu problema não é comida, meu problema atualmente é comida de qualidade. Liberando aí bastante churrasco e indo atrás da... Deixa eu tirar esse cara aqui. Desmonta. Vocês vão ficar presos aí não, né? Acho que não. Ou estão já presos? Não, estão não. Acho que não, vai ficar preso aí, né? Vai ficar preso, né? Né, Lucas? Peguei você. Vem para cá. Aí, fecha aí, fecha aí, fecha tudo. Depois eu pego essa parte de fora, tá? Não tem porquê... Ixi, fez bagunça. Ah, tá preso, né? Claro que tá. E aí, ó, só escavar aqui. Nossa, isso aí vai arregaçar a moral deles. Moral não, estresse. Deixa eu colocar um bloco de malha aqui que vai espalhar xixi no chão. Tá preso? Não, mas vai ficar. É impressionante. É impressionante. É questão de pegar arenito ali. Aí, pronto. Não vai... Aí. Beleza, fechou. Boa, boa. Isso. Aí, vocês dão continuidade aí. Não tem problema, não. E aí, eles fechando essa lateral e a parte de baixo. Aí, eu fico livre para continuar o processo aqui. Aqui embaixo está muito quente. Está 80 graus. Então, eu vou ter que ir descendo na manha. Eu nem posso querer descer isso aqui de uma vez. Vou ter que ir descendo e deixar... E ir trocando temperatura aos poucos. Então, eu vou copiar essa parte aqui do meio. E aí, qualquer coisa, eu passo o caneco do Mauro onde precisar. Aqui para cá. Assim. Deixa eles construírem mais um viveiro. E aí, conforme eu for descendo, eu vou mudando as configurações. E aí, vai cada vez tendo mais bucuras. E cada vez tendo mais ovos. E cada vez tendo mais churrasco. E zerou a comida. O que eu posso fazer aqui, atualmente? É... Omelete, né? Vou liberar aqui. E fazer mais omelete. Tem jeito, não. Preciso apelar aí para esses ovos que eu... Angariei durante todos esses tempos aí. E aí, já vai sair mais alface do mar aqui. Acho que aqui já foi dando uma resfriada, né? É. Já está no esquema aqui, ó. Já está resfriando tudo. Aos pouquinhos está chegando lá. Ó, a colheita pronta aqui, ó. Não vai morrer ninguém, não, né? Vai, vai, vai. Omelete, omelete. Quem está com mais fome, está com... Está preso aí, Ribas? Eita, 400 calorias. Estão ignorando aqui, ó. Ai, também eu coloquei sub... Sub 5 ali na tarefa. E aí, lá em cima está 9, né? Vai embora, vai embora, vai embora. Cadê ele? Passou aqui igual um raio. Olha lá, estava mijado. Está beleza. Só ele que está morrendo de fome? Não, tem vários morrendo de fome. Deixa rolar. Vou colocar aqui até no infinito, ó. O ovo de mocura. Porque quando acabar, acabou. Né? Agora eu preciso realmente... Quanto falta para voltar o enxofre? Falta 6 ciclos. Beleza. Qual que é a média da produção do enxofre? 1,5 kg por segundo. 1,5 kg por segundo. Isso vai me dar... Deixa eu ver aqui, ó. 1,5 kg no total, né? A média total, né? Vezes 600 segundos. Isso vai me dar 900 kg por ciclo. Quanto eu consigo alimentar de laga-fruta? É 20 kg por ciclo, não é? 20 kg? 10 kg de enxofre. 10 kg de enxofre. É, um geyser dá para muita coisa, né? Um geyser de enxofre bem cuidadinho. Dá para muita coisa. Acho que eu já posso tirar o alerta já aqui. E proibir aqui a entrada. Pronto. Pode voltar de novo ao status quo. Aqui é a temperatura corporal mesmo ainda. Eu deveria passar esse cano aqui de maneira diferente. Já deveria ter passado, na verdade, né? Esse cano aqui pelas plantações, né? Só que cada vez eu dificulto mais o meu acesso ao... Rio já está, né? 22 graus aqui, ó. É porque a terra que está sendo colocada nos blocos de horta, ela está... Ela está quente. Então descer aqui alguns canos aqui, passando pelo... Pode ser cano de granito. Depois eu só vou trocando aos poucos. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Não é uma ideia tão ruim, ó. Assim, ó. Que aí eu vou... Mantendo essa temperatura. Aqui. E aí quando chegar aqui... Aqui não precisa, né? Aqui é só encostar aqui de volta. Dessa forma. E aí eu vou trocando aos poucos os canos ali. E eu preciso secar esse chão. Já está quase liberando o petróleo. Opa, mais uma estrutura aqui. Nós temos aqui. Geyser de água. Pronto. Era o que eu precisava para dar... Colocar o último prego aí na produção de hidrogênio. Né? Que atualmente já está sobrando já bastante. Peraí que eu só preciso dar uma resfriada aqui, mano. Está quente a área da banheira. Só preciso esfriá-la mais um pouco. Eu até tenho como fazer isso aqui com esse encanamento que está passando aqui, ó. Porque a água saída daqui é 17 graus, mano. Vamos fazer? Puxa aqui. E aí eu volto por baixo. Pô, posso usar esse cano aqui, ó. É que depois vai... Eu vou ter problema, talvez, se eu usar esse cano. É porque só cabe aqui no meio e não cabe duas pontes. Eu teria que puxar esse cano aqui e um bloco para cá. Só para eu resfriar essa área. Não, não precisa nem quebrar. Não precisa nem quebrar. Ó. Clears aqui. Outro aqui. E outro aqui. Aí eu consigo fazer assim, ó. E aí eu retorno para cá. Desconecta aqui só para não vir para cá. Só depois que terminar a construção. Tome cano! Essa ponte vem para cá. E essa ponte vem para cá. E aí aqui eu faço o resfriamento. Por enquanto eu vou colocar cano. De rocha sedimentar. Mas depois aqui no cantinho aqui eu troco. É, tem terra aqui dentro. Eu deveria ter tirado esse entulho. Esqueci, mano. Tem terra aqui dentro a 120 graus. Aí isso é um problema. Porque eles acabam levando essa terra para cá, ó. E é isso que me lasca tudo. É pouca terra? É pouca terra. Mas, mano, está quente. Deixa eu até fazer mais uma escavaçãozinha aqui, ó. Eu estou preocupado. Olha aqui onde eles já estão, ó. Temperatura aqui 66 graus. Se caso apitar algum, aí eu paro a construção. Enquanto ele estiver construindo, deixa rolar. Ó, o fácil está pronto para colheita. Tem traje. Só vai. Bom, a parte boa de ter feito a geladeirinha ali é que eu não preciso atualmente me preocupar com a cozinha, né? Eles perderam acesso para cá. Não, está carregando os quatro trajes. Tem que fazer mais trajes, né? De saída. E aí você também está sendo um problema. Pouco traje e saída. E aí só oito duplicantes consegue sair da base ao mesmo tempo. Aí o alface ficou tudo no chão aqui. Ó, esse vipeiro aqui já deu ruim, ó. Aí eu vou passar o caneco do Mauro aqui, ó. Aqui, ó. Pimba. E aí ele já troca automático já o material e se vira. Cada um com seus problemas. Essa bomba aqui tem que sair fora, né? Isso aqui vai sair fora também. E a gente começa já a fazer a próxima entrada. Eu já poderia ter... Se eu tivesse feito isso antes... É que também tinha um monte de coisa para fazer, né? Antes. Então... Não tem muito parâmetro não para falar se... Eu tenho fruto de seda? Eu tenho um fruto de seda. Interessante. Aqui está uma temperatura boa. O fruto de seda. Ele vai até 30. Quanto que ele vai? Não lembro, mano. Faz tempo que eu não planto isso aqui. Ele vai até 30. Tem vários nabos aqui, ó. Nabo e minério de cobre, né? Importante aí, ó. Já vai atrás desse nabo. Já pega minério de cobre também. Que eu ainda vou usar muito ainda minério de cobre. Minério, né? Em geral. Ó, o primeiro vulcão aqui já... Já resfriou, ó. Estou preocupado aqui. Porque cada vez mais está ficando próximo aqui. Eu estava contando muito com o enxofre aqui. Mas está difícil, viu? Falta 3 ciclos ainda para voltar. E nem está pronto ainda o encanamento. Aqui é só ir copiando, ó. Copio daqui para cá. Copio daqui para cá. E copio daqui para cá. Chegando terra quente aqui o tempo todo. Aí se eu não controlar essa temperatura vai dar ruim. A água está passando aqui dentro, ó. A 23 graus, ó. Então está uma temperatura legal para poder trabalhar. Fora que aqui ainda está passando a água que vem lá do geyser lá. Geyser de água fria. E ainda tem esse aqui, ó. De água salgada. E falta 5 ciclos para voltar. Então quando voltar, vai voltar tudo de uma vez. Então estou me segurando aqui o máximo que eu posso. Estou fazendo aqui das tripas coração. Ó, acabou a água salgada aqui para pôr alface. E aí já começa a dar problema, né? Já estão fazendo os encanamentos aqui. Posso até espetar aqui, ó. Dois morrendo de fome e eu não tenho mais de onde tirar a comida. Isso aqui começa a matar a bucura. Vou ter que matar. Vou ter que matar. Depois a gente repõe. Não tem problema, não. Preciso desse churrasco aí. Só pega a carne e vai, mano. Olha aí. Quem está com mais fome... Está com 200 calorias. Pelo amor do meu, filhinho. Faz rango, faz rango. Vai morrer. Pegou o churrasco próximo. Aí, deu tempo. Ah, tem que ir repondo desse jeito, mano. Não tem jeito, não. Fiquei contando aí com a volta do... Do enxofre, mas não rolou, não. E aí eu vou ir limpando esses... Esses viveiros aí, tá? Se não der, não deu. Agora a gente está... Lançou os dados. Eu até tenho água para fazer barra de lama. Para me manter aí. Mas eu acho que é mais fácil tentar resfriar de novo a plantação. Do que ir para a barra de lama. Dá para fazer mais placa de gelo? Não, não dá. A base daqui está verdinha. Alguém se machucou aqui. Acho que foi aqui. É, pode cancelar já aqui. Como é que está a temperatura aqui? 71 graus. Ixi, Maria. Depois eu tenho que colocar o removedor de dióxido de carbono. E provavelmente eu faço um laguinho aqui no final para os pacus, né? E aí já sobe carne de pacu, já sobe tudo. Ovo de pacu. Fazer um laguinho aqui embaixo. Vai dar, vai dar. Vai dar, galera. Vai dar. Calma. Sei que vocês estão aí roendo as unhas, mas... A experiência fala mais alto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar essa... Essa entradinha aqui. Mano, eu já deveria estar cuidando da comida há muito mais tempo. Mas... Aqui eu crio quantos? Nessa altura aqui. Crio dois, quatro... Dois, quatro, seis... Sete. E com a luminária eu crio... Dois... Quatro. Crio oito, né? Com a luminária assim. Vou colocar a luminária aqui mesmo. Pega esse fio aqui. Puxa para cá. Tem aqui, tá bom? Portinha. Só uma. Umas quatro por enquanto. Depois vai ter mais. Eu só tenho uma semente também. Na verdade tem mais sementes, né? Para ir atrás. E várias comidas aqui espalhadas ainda. É, parece que eu vou ter que dar uma torada na barra de lama mesmo, hein? Vou tirar esse cara daqui. E vou fazer pelo menos um aqui de barra de lama. Porque eu não tô confiando não, mano. Tá ficando apertado. Falar pra vocês, viu? Eu deveria ter tomado mais cuidado lá com a... É que eu confiei muito, mas eu confiei demais na produção de enxofre. Quanto falta pra ele voltar? Um ciclo. Certo. Só que aqui é lama frita e eles não podem comer barra de lama, né? É, já tá proibido. Beleza. O canamento aqui tá quase pronto. O resfriamento, ó. Aos pouquinhos vai saindo. Quanto falta pra esse aqui voltar? Três ciclos, mano. É porque eu preciso dele também pra produzir alface. Então eu tô nessa... Nessa loucura aí. Tá, vamos fazer aqui. Barra de lama infinita. Vai. E tome duplicante morrendo de fome. Um atrás do outro. Vou ter que matar mais uma leva de mucura. Morreu. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Falta um cano, ó. Um cano falta. Vai sair mais comida. Vai, 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 vai. Doze mil calorias. Treze mil. Tá difícil, tá difícil. Ah, tá. O Ed veio aqui, ó. Pegar aquelas... Aqueles nabos lá que estavam faltando. Beleza. Tem mais comida aqui. Deve ter... Tem mais nabo enterrado aqui, tá? Se eu for escavando isso aqui, tem bastante nabo. Nessa área aqui. Inclusive, depois que você quiser, você pode vir aqui e derrubar toda essa areia, viu? Tá liberado aqui, ó. Pra você fazer esse esquema aqui, ó. Até aqui. Até aqui. E quando chegar aqui... Até aqui. E até aqui, ó. Aí ele consegue derrubar toda essa areia aí pra nós. Vamos ver. Já construiu os canos, né? Aí, beleza. Agora eu tenho que dar um clears aqui, ó. Dessa forma. Esse cano aqui é cano de alumínio. Aí eu arranco ele fora. Até aqui. E aí eu vou colocando os canão de alumínio nos pontos estratégicos. E barra de lama saindo de novo. Eu tenho que aproveitar que eu tenho bastante terra e tenho água. Não tem o que fazer não, mano. E se vacilar, vai mais um viveiro de mucura pro saco. Ó, já desconstruíram aqui, ó. Então agora eu vou mudar os canos pra radiator. Pontos estratégicos. Tipo aqui na ponta. Aqui na ponta. Aqui na ponta. Pra ir espalhando temperatura. Aqui também. Aqui também. Aqui não precisa. Aqui também. Vai essa temperatura começar a espalhar aqui. E eu voltar pro... Apesar que já voltou, né? Aqui essa parte de cima aqui já voltou. O que me lascou mesmo foi trazer terra quente pra cá, tá? Essa terra aqui, ó. Agora já era, né? Já tá aí dentro. Como é que fazer? Deixa eu desconstruir esse cara aqui já. Porque eu vou trabalhar com dois aqui de novo. Só que vai ser dois de aço daqui pra frente. Tomei um couro nesse episódio. Quase morreu duplicando de fome. Agora tá a barrinha de lama aí, ó. Até umas horas. Nossa, tem alguma coisa errada na conta aí. Porque eu tava com 490 toneladas de terra. Agora eu tô com 390. Tá errado, né? Alguma terra aí inacessível. Já já volta de novo. Alguma coisa eu fechei que deixou terra inacessível. Então a água aqui no final tá passando a 26 graus. Tá ótimo. É uma ótima temperatura. 26 graus é mais que o suficiente. Ah, legal. Os duplicantes não conseguem passar aqui. Tinha esquecido que eles podem voltar a passar aqui. Por isso que eles não construíram ainda essa horta hidropônica pra eu começar a minha pequena plantação. Como eu achei mais um geyser aqui de água e mais uma fumarola aqui. Então o total deu duas fumarolas, né? Ou três. Duas fumarolas. Dois geyser de água. Opa, carne aqui, ó. Duas fumarolas. Dois geyser de água. Três geyser de água, né? Esses dois aqui mais o de água quente. E isso aí já é muita água, já. É muita água. Então vai começar a sobrar água. Mesmo produzindo aqui com dez células aqui. Vai começar a sobrar água. Então tem que dar outra finalidade aí pra essa água. Poxa, pior que eu não tenho nenhum duplicante pra fazer esse... Deixa eu ver aqui. É, eu vou precisar de um duplicante com fundamentos de arte, né? Pra começar a fazer essas esculturas. Senão fica tudo assim, ó. Desse jeito aí. Besteira, né? Melhor... Se for pra ter a decoração, é melhor que tenha a melhor. É melhor que tenha a melhor. 20 mil calorias. Ufa! Que alívio. Ah, eles já voltaram a construir essa parte aqui. Agora tá se estabilizando de novo as tarefas deles. É que essa tarefa aqui específica é a tarefa do Diogo, né? É só ele faz essa encrenca aí. 30 mil calorias e subindo. Opa! Agora vai. Rapaz, passei um sufoco aqui, viu? Falar pra vocês. Eu achei que não ia dar, não. Ó, a terra voltou pra 500 toneladas, ó. Então, realmente, eu perdi acesso em algum momento aí. Mas já retornou. Vocês sabem o que é mais legal? Eu fiz todo o processo aqui. Até começou a sair enxofre já. E esqueci de... De puxar o cabo de eletricidade, pô. Pra bomba. Olha lá, ainda bem que o enxofre vai cair aqui no chão. Não tem problema, né? Ele vai... Só não pode fazer o bloco de enxofre, né? Mas acho que não vai fazer, não. Porque tá frio aqui, ó. Vai demorar muito pra isso aqui esquentar. Então eles estão fazendo aqui os bloquinhos aqui, ó. Comida subiu pra 36 mil. Eu tive que matar dois viveiros, hein? Preju. Preju. É... Eu queria que fosse de chumbo aqui. O cabo. Porque depois eu não vou poder entrar aqui mais. Posso ser de ferro aqui? Só pra... Eu poder tirar daqui? Não, vou esperar liberar chumbo. Eles ainda tem que construir a parte de dentro ali. E o enxofre aqui, ó. Tá ficando disponível já. Já eles vêm pegar. Olha lá, tão pegando já. E aí vou voltar a ter laga-fruta. Aí minha comida vai voltar... A explodir de novo. Olha, mas que... Dificulidade, hein? Ah, já tem aqui já, ó. Já tá saindo, ó. Laga-fruta. Será que eu preciso ainda de barra de lama? Quantas eu tenho? 3 mil. Rango-fruto, 30 mil. Vai começar a sair laga-fruta em conserva de novo. Ahn... Aqui já tá tudo 88. Não, não preciso mais desse cara, não. Foi só... Foi só o susto. Tomeu o susto, gente. Desculpa. Desculpa. Não tava preparado pra esse susto. Pode se construir e fazer seu fogãozinho de volta aí, Lucas. Pronto. Vai trabalhar. Aí, já dá pra fazer o outro resfriador aquático. De aço, que tava faltando. Agora o resfriamento vai voltar de novo aí a... Todo vapor. Temperatura do oxigênio aqui, 22 graus. Se estabilizou, né? Só que tá faltando água poluída na tubulação. Né? Tem umas bolhas vazias, porque não tá sobrando. Quer dizer, tá sobrando, mas tá entrando ali aos poucos, né? Quando passa aqui direto, ó. Da sobra do banheiro e dos chuveiros. Laga fruta, voltou! Aleluia! Socorro! Caramba, encheu aqui de petróleo. Dois reservatórios. Agora que eu vi. Bom, aqui agora é só ir atrás de chumbo, né? Continuar subindo aqui, ó. Esse petróleo vai cair todo lá pra baixo. Eu pego o acesso aqui. Tiro todo esse petróleo do caminho. E... Seco ele, né? Seco todo esse petróleo lá embaixo lá. Ou divido ele aqui, a área dele, sei lá. Cadê? Já tem chumbo suficiente? Deixa eu ver. Ainda não. Tem ferro suficiente, então vai no ferro mesmo. Demorou demais. Pelo menos até aqui, ó. Só pra eu finalizar. Eles construindo isso aqui. Aí eu já fecho essa área e já fica tudo no esquema. Pô, trouxeram 350 kg de chumbo aqui pra quê? Onde vem esse chumbo? Por que que não tava disponível? Ó, o chumbo ficou disponível de novo. Filha da mãe. Mas também quando veio, veio de paulada, né? Aí, ó. Quase 5 toneladas. Puxa aqui e até aqui, ó. E aí daqui depois eu me viro. Na verdade já puxa logo tudo de chumbo. Porque de qualquer maneira eu vou precisar trabalhar isso aí. Então isso aqui vem por aqui. Vem por aqui. Pode plugar aqui, ó. Sem problema. Já entra diretão aqui, ó. Pronto. Resolvido. Tudo de chumbo. É isso, galera. Depois desse sufoco, temos de novo enxofre, né? Só que ele tá indo pra base quente. Mas não é um problema. A gente tem um sistema de resfriamento na base exatamente pra isso, tá? Não tem por que você se preocupar em resfriar uma coisa pra entrar na base se a sua base tá estabilizado o resfriamento. Inclusive aqui deu uma... Ah, é fertilização. Pensei que era calor. Finalizar o episódio por aqui. Depois de um sufoco, a gente se vê no próximo episódio. Agora os viveiros já estão voltando a ser cheios de novo. Já tem duas mucurinhas aqui, já tem ovos aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Ai, falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.